Orientação da Criança, capítulo 50, que inclui a verdadeira educação. Amplitude da verdadeira educação. A verdadeira educação significa mais que um certo curso de estudo. É vasta. Inclui o harmônico desenvolvimento de todas as aptidões físicas e das faculdades mentais. Ensina o amor e o temor de Deus, sendo o preparo para o fiel desempenho dos deveres da vida. A devida educação inclui não somente a disciplina mental, mas aquele cultivo que garante a sã moral e o correto comportamento. A primeira grande lição em toda a educação é conhecer e compreender a vontade de Deus. Devemos introduzir na vida diária o esforço de adquirir esse conhecimento. Aprender a ciência apenas através da interpretação humana é falsa educação. Aprender de Deus e de Cristo, porém, é aprender a ciência do céu. A confusão em matéria educativa sobreveio devido a não haverem sido exaltados a sabedoria e o conhecimento de Deus. Influência contrária à rivalidade egoísta. Qual é o penhor da educação dada atualmente? Qual é o objetivo para que se apela mais frequentemente? O proveito próprio. Grande parte dessa educação é uma perversão desse nome. Na verdadeira educação, a ambição egoísta, a avidez do poder, a desconsideração pelos direitos e necessidades da humanidade, coisas que são uma maldição para o nosso mundo, encontram uma influência contrária. O plano de vida estabelecido por Deus tem um lugar para cada ser humano. Cada um deve aperfeiçoar os seus talentos até ao máximo ponto. E a fidelidade no fazer isso confere honra à pessoa, sejam muitos ou poucos os seus dons. No plano divino não há lugar para a rivalidade egoísta. Os que se merem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. O que quer que façamos deve ser feito segundo o poder que Deus dá. Deve ser feito de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serviz. Precioso é o serviço efetuado e a educação obtida na prática desses princípios. Com diversa é, porém, grande parte da educação que hoje se dá. Desde os tenros anos da criança, consiste ela num apelo à competição e rivalidade. Alimenta o egoísmo, a raiz de todos os males. Modelo dado no Éden O método de educação instituído ao princípio do mundo deveria ser para o homem o modelo durante todo o tempo subsequente. Como ilustração de seus princípios, foi estabelecida uma escola modelo no Éden, o lar de nossos primeiros pais. O jardim do Éden era a sala de aulas, a natureza o livro, o próprio criador o instrutor. Exemplificado no grande mestre No ensino de seus discípulos, o Salvador seguiu o sistema de educação estabelecido no princípio. Os primeiros doze escolhidos, juntamente com alguns poucos outros, que mediante o auxílio às suas necessidades tinham de quando em quando ligação com eles, formavam a família de Jesus. Achavam-se com ele em casa, à mesa, em particular, no campo. Acompanhavam-no em suas viagens, participavam de suas provações e dificuldades, e tanto quanto lhes era possível participavam de seu trabalho. Às vezes ele os ensinava enquanto juntos se assentavam ao lado das montanhas, outras junto ao mar ou do barco do pescador, e ainda outras vezes enquanto andavam pelo caminho. Sempre que falava a multidão, os discípulos formavam a roda mais à chegada. Comprimiam-se ao lado dele para que nada perdessem de suas instruções. Eram ouvintes atentos, ávidos de compreender as verdades que deviam ensinar em todas as terras e a todas as épocas. Na infância e na juventude, devem ser combinados o ensino prático e o literário, e armazenados na mente os conhecimentos. Devem-se ensinar as crianças a ter parte nos deveres domésticos. Devem ser ensinadas a ajudar ao pai e à mãe nas pequenas coisas que podem fazer. Sua mente deve ser educada a pensar, sua memória é exercitada para lembrar o trabalho designado, e ao se educarem nos hábitos de utilidade no lar, estão sendo ensinadas a realizar os deveres práticos próprios de sua idade. Não é a escolha natural da juventude. Aquela espécie de educação que habilita os jovens para a vida prática, eles naturalmente não a escolhem. Insistem em seus desejos, seus gostos e aversões, preferências e inclinações, mas se os pais têm ideias corretas a respeito de Deus, da verdade, das influências e associações que deveriam rodear os filhos, compreenderão que sobre eles repousa a responsabilidade por Deus dada de guiar cuidadosamente a juventude inexperiente. Não é um método de escape das responsabilidades da vida. Grave-se nos jovens o pensamento de que a educação não consiste em ensinar-lhes como escapar das ocupações desagradáveis e fardos pesados da vida, mas que seu propósito é suavizar o trabalho, ensinando melhores métodos e objetivos mais elevados. Ensinar-lhes que o verdadeiro alvo da vida não é adquirir o maior ganho possível para si, mas honrar ao seu Criador cumprindo a sua parte no trabalho do mundo e estendendo mão auxiliadora aos mais fracos e mais ignorantes. A educação deve despertar o espírito de serviço. Acima de qualquer outro meio, o serviço feito por amor de Cristo nas pequeninas coisas da vida diária tem o poder de moldar o caráter e orientar a vida no sentido do desinteressado serviço. Despertar esse espírito, estimulá-lo e orientá-lo devidamente, eis a obra dos pais e professores. Não lhes poderia ser confiada a obra mais importante. O espírito de serviço é o que reina no céu, e anjosão de cooperar com todo o esforço feito no intuito de o desenvolver e estimular. Essa educação deve basear-se na Palavra de Deus. Somente aí nos são apresentados seus princípios em toda a sua plenitude. A Bíblia deve ser tomada como fundamento do estudo e do ensino. O conhecimento essencial é o conhecimento de Deus e daquele que Ele enviou. Põe a educação moral acima da cultura intelectual. As crianças carecem grandemente de educação apropriada, a fim de virem a ser de utilidade ao mundo. Qualquer esforço, porém, que exalte a cultura intelectual acima da educação moral é mal orientado. Instruir, cultivar, polir e refinar jovens e crianças deve ser a principal preocupação de pais e mestres. Seu alvo é a edificação do caráter. A mais elevada espécie de educação é aquela que dê tal conhecimento e disciplina que leve ao melhor desenvolvimento do caráter e habilite a alma para aquela vida que se mede pela vida de Deus. A eternidade não deve ficar fora de nossos cálculos. A mais elevada educação é aquela que ensine às nossas crianças e jovens a ciência do cristianismo, que lhes dê um conhecimento experimental dos caminhos de Deus e lhes comunique as lições que Cristo deu a seus discípulos sobre o caráter paternal de Deus. É um ensino que dirige e desenvolve. Há tempo para instruir crianças e tempo para educar a juventude. E é essencial que estas duas coisas sejam combinadas em alto grau na escola. As crianças podem ser preparadas para o serviço do pecado ou para o serviço da justiça. A educação em terra e idade molda-lhes o caráter tanto na vida secular como na religiosa. Diz Salomão, Instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, verso 6 Essa linguagem é positiva. Essa instrução recomendada por Salomão é dirigir, educar e desenvolver. Para que os pais e mestres façam essa obra, eles próprios devem compreender o caminho em que a criança deve andar. Isso abrange mais que mero conhecimento de livros. Envolve tudo quanto é bom, virtuoso, justo e santo. Compreende a prática da temperança, da piedade, bondade fraternal e amor para com Deus e de uns para com os outros. A fim de atingir esse objetivo, é preciso dar atenção à educação física, mental, moral e religiosa da criança. Prepara obreiros para Deus Sobre os pais e mães, recai a responsabilidade de dar educação cristã aos filhos que lhes foram confiados. Em caso algum, eles devem deixar que qualquer ramo de negócio, de tal maneira, desabsorva a mente, o tempo e os talentos, que a seus filhos seja permitido afastarem-se até estarem separados de Deus. Não devem permitir que os filhos escapem de suas mãos para as de incrédulos. Devem fazer tudo o que estiver em suas forças para evitar que absorvam o espírito do mundo. Devem prepará-los para se tornarem coobreiros de Deus. Devem ser a mão humana de Deus, preparando a si mesmos e aos filhos para uma vida sem fim. Ensina o amor e o temor de Deus A educação mais necessária é a que lhes ensine o amor e o temor de Deus. É, por muitos, considerada antiquada. A educação, que é tão duradoura como a eternidade, é quase inteiramente negligenciada como sendo antiquada e indesejável. A educação da criança para assumir a obra de edificação de caráter com relação ao seu bem atual, à sua paz e felicidade presentes, e para lhe guiar os pés na vereda levantada para que nela andem os remidos do Senhor, não é considerada da moda e, portanto, não essencial. A fim de que nossos filhos entrem pelos portais da cidade de Deus como vencedores, devem ser ensinados a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos na vida presente. Está sempre progredindo e nunca termina. A obra de nossa existência aqui é um preparo para a vida eterna. A educação principiada na Terra não se completará nesta vida. Prosseguirá por toda a eternidade, sempre em progresso, sem nunca se completar. Mais e mais amplamente se revelarão a sabedoria e o amor de Deus no plano da redenção. Ao guiar seus filhos às fontes das águas vivas, o Salvador descomunicará abundância de conhecimentos. E dia a dia, as maravilhosas obras de Deus, as provas de seu poder na criação e manutenção do universo, desdobrar-se-ão perante o seu espírito em uma nova beleza. À luz que irradia do trono, os mistérios desaparecerão, e a alma encher-se-á de espanto em face da simplicidade das coisas dantes não compreendidas.